Sacanagem vai rolar, putaria vai rolar Peço as filhas da puta mesmo, esse é o pink Só quando cê tira ela de dentro, porra Toda vez que ela vai em casa, bebe chá pra ficar louca Nunca lembra de nada, esquece até a roupa Saiu da base levinha, essa madrugada Só porradeiro com a trapada maquetada Só porradeiro com a trapada maquetada Saiu da base levinha, essa madrugada Só porradeiro com a trapada maquetada Ela disse que tá afim de mim, mas tá um pouco preocupada Só porque eu sou da trapada maquetada Ela disse que tá afim, mas tá um pouco preocupada Só porque eu sou da trapada maquetada Nós dois vamos namorar, mas tu não é minha namorada Só não pode esplanar que não pode ter muito rola Só porradeiro com a trapada maquetada Saiu da base levinha, essa madrugada Só porradeiro com a trapada maquetada Nós dois vamos namorar, mas tu não é minha namorada Só não pode esplanar que não pode ter muito rola Mas dois vamos namorar, mas tu não é minha namorada Só não pode esplanar que não pode ter muito rola Mas dois vamos namorar, mas tu não é minha namorada Só não pode esplanar que não pode ter muito rola E se é o Salatiel, caralho, só lança as bravas É o Salatiel, caralho, tá maluco? Canal Funk! Sou eu, porra! É o trem! Em bica!